O Outubro Rosa tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, uma vez que quanto antes descoberto e iniciado o tratamento, as chances de cura são bem grandes. O câncer de mama é o segundo mais comum em todo o mundo, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. Mas vale lembrar não só as mulheres, mas também os homens que fiquem atentos, pois os homens, apesar de ser uma parcela bem pequena, mas eles também podem desenvolver câncer de mama. Então vale lembrar e procurem ajuda médica se diagnosticarem ou identificarem alguma anormalidade nas suas mamas. Por este motivo, é fundamental que todas as mulheres realizem o autoexame todos os meses. É indicado que se realize este autoexame após o período menstrual, que já passou todas as mudanças hormonais na sua mama. Para as mulheres que não menstruam mais, é indicado que se escolha um dia específico do mês, dia 10, dia 15 ou da sua escolha e realize todos os meses o autoexame na mesma data. Também é fundamental que se realize os exames de mamografia e de ultrassonografia prescritos pelo seu médico na indicação claro de cada mulher na sua idade específica. A maioria das pessoas, se perguntar, vai saber que o outubro rosa está diretamente ligado ao câncer de mama ou algum tipo de câncer feminino. As campanhas são válidas não só para o câncer de mama, mas também para o câncer de colo de útero, a realização do papo anicolau, de todas essas doenças que podem ser prevenidas com o autoexame. Então, fique atento, realize os seus exames anualmente ou conforme prescrição médica, oriente a sua vizinha, todas as mulheres da sua família. E claro que se algum homem perto de você, em algum momento, sentir ou tiver alguma queixa nas mamas, também oriente ele de consultar o médico ou a equipe de enfermagem e até o seu fisioterapeuta. Espero que tenham gostado, aproveitem esse mês rosa e não só esse mês, mas todo ano para realizar os seus exames preventivos. Fique ligado aqui no quadro Prevenção e Saúde do Correio Inoguerense.